Juliana, estou aqui para apresentar minha música Desci a vera, desci a vera Mamma mia, mamma mia, mamma mia, sou gostosa Mamma mia, sou gostosa, sou gostosa, sou gostosa Oh, Giovanna Ai! Elas só vem pra favela porque querem sentar a vera Vem, delícia, senta a vera, senta a vera No asfalto na favela elas querem sentar a vera Vem, delícia, senta a vera, senta a vera Elas vem de perna aberta até o chão descer do avera Vem, delícia, descia a vera, descia a vera, descia a vera Mamma mia, mamma mia, mamma mia, sou gostosa, sou gostosa Mamma mia, mamma mia, mamma mia, sua gostosa Mamma mia, sua gostosa, sua gostosa, sua gostosa Juliana, eu sou daqui para apresentar minha música Elas só vêm pra favela porque querem sentar a vera Vem delícia, senta a vera, senta a vera, senta a vera No asfalto ou na favela elas querem sentar a vera Vem delícia, senta a vera, senta a vera, senta a vera Elas vêm de perna aberta até o chão descendo a vera Vem delícia, desce a vera, desce a vera, desce a vera Mamma mia, mamma mia, mamma mia, sua gostosa Mamma mia, sua gostosa, sua gostosa, sua gostosa Oh, Giovana! Ai! Elas só vêm pra favela porque querem sentar a vera Vem delícia, senta a vera, senta a vera, senta a vera No asfalto ou na favela elas querem sentar a vera Vem delícia, senta a vera, senta a vera, senta a vera Elas vêm de perna aberta até o chão descendo a vera Vem delícia, desce a vera, desce a vera, desce a vera Mamma mia, mamma mia, mamma mia, sua gostosa, sua gostosa, sua gostosa Mamma mia, mamma mia, mamma mia, sua gostosa, sua gostosa, sua gostosa Mamma mia, mamma mia, sua gostosa, sua gostosa, sua gostosa, sua gostosa Tchau, tchau